Também é. Obrigada a ouvir isso. Caraca, cara, vocês não param, mano. Já acabou, mãe. Vocês já sabem o que vocês têm pra resolver. Mami, fica aqui comigo. Não, eu não quero dormir aqui. Eu quero dormir lá, de verdade. Eu não sou obrigada a ouvir que você só teve paz quando eu não dormi aqui. Não foi paz, mulher. Foi o que você acabou de falar. Você dormitou aqui no quarto, mulher. Então, ótimo. Agora, eu preciso respirar e dormir em paz num outro quarto. Mami, mas eu tô te pedindo pra você... Bom, basicamente, o que aconteceu, né? Mostrando o momento que a Aline troca de quatro. Eu não sei se isso vai permanecer, tá? Mas é porque o Bruno tava enchendo o saco ali, falando, né? Reclamando. Tava todo mundo quieto. Larissa deitada, Alfaça deitada, Guime deitada. A Bruna tava deitada. O Fred não tava no quarto, mas tinha acabado de chegar e ia deitar também. Ou seja, tava tudo quieto já. Já tava tudo ok. E o Bruno falando ali da Aline, reclamando dela. Sempre é ela que para o after dos crias, né? Inclusive, ele falou que quando ela não tava aí, no dia que ela dormiu no quarto do líder, uma vez com um sapato, foi o dia que não deu problema no sentido de reclamação. E ele tá jogando isso na cara dela e ela muda de quarto, tá? A gente vai trazer alguns momentos do que rolou nesse pós-festa e vai, com certeza, trazer os vídeos durante o dia de hoje, tá bom? Até lá. Tchau. Tchau.